A glória da última casa é o tema da mensagem de hoje, graças a Deus você que está aí do outro lado, que tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus, o desejo de Deus se manifestando através da sua palavra. Peço a você que se puder compartilhe, você que está nas redes sociais, você que está pelo rádio, se puder, dê um jeito de trazer mais pessoas para ouvir essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus. É um texto muito conhecido pela Igreja do Senhor, que se encontra lá em Ageu capítulo 2, versículo 9, que eu quero iniciar essa mensagem. Meus queridos e amados irmãos, uma pequena introdução aqui para a gente entender o que estava acontecendo, para que Deus falasse isso com o seu povo. O povo de Deus havia pecado e agora estava em um cativeiro, sendo humilhado àquela nação, estou falando de uma nação inteira, que outrora era temida, respeitada, conhecida como a nação que servia a um único Deus. Mas eu louvo a Deus porque o castigo de Deus, o que nós chamamos de disciplina espiritual de Deus, ela cessa. Ela não é para toda a vida. E eu falo isso sabendo que essa palavra vai e chega a muitos corações que agora estão dizendo, Pastor Júnior, eu sei, Pastor, que Deus está, Deus está me disciplinando. Deus está, talvez alguns até dizendo assim, Deus está me açoitando, porque a palavra de Deus diz que Deus açoita os seus filhos. Deus está, Pastor, Deus está criando uma situação que não está sendo bom para mim. Eu quero dizer a você que todo pai responsável, ele disciplina o seu filho. É importante você identificar essa disciplina de Deus, esse castigo de Deus, não é? Não é um castigo que os homens dão, o castigo que os homens dão é um castigo para humilhar, é um castigo para lhe colocar para trás, para dizer, você está pagando o que você fez. Não, o castigo à disciplina de Deus, como você queira entender, é uma forma de Deus ensinar uma grande lição para você. E essa lição será eterna e lhe trará muitos benefícios. Essa lição será eterna e lhe trará muitos benefícios. Pois bem, agora uma nação toda está sendo castigada por Deus. Mas como falei, o castigo ou a disciplina de Deus cessa. Ela cessa quando há arrependimento e compromisso em mudança. Quando há arrependimento e compromisso em mudança, a disciplina de Deus cessa. E foi assim como uma nação. Deus usa um rei e agora faz com que aquele povo que estava numa terra distante, longe da sua terra natal, do seu povo, da sua cultura, do seu Deus, agora Deus usa esse homem e faz com que toda uma nação volte para a sua terra. Você imagina a festa? Você imagina a vitória? Você imagina o tamanho da conquista? Ah, pastor Júnior, eu imagino. Que vitória! Que grande vitória! Pois bem, quando o povo volta agora e se instala novamente em sua terra, Deus é librada e diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, olha, a glória desse templo, que outrora era um templo grandioso, um templo majestoso, agora você ver um templo mais simples com necessidade de restauração e restituição. Pois bem, mesmo assim, a glória ou a minha glória será muito maior neste momento, neste novo tempo. Eu queria lançar essa palavra sobre você, pedindo a Deus muita graça e autoridade. Eu quero dizer a você, aleluia, onde você estiver, aleluia, glória a Deus, que você receba essa palavra, a palavra que a bênção de Deus estará com você. Talvez você desejasse estar em outro ambiente, talvez você desejasse estar sendo acompanhado por outras pessoas, talvez você diga, mas pastor, as circunstâncias que eu estou vivendo, os meus tempos, ou o meu tempo não está dos melhores. Talvez você esteja justamente como aquele povo, dizendo mais, e o templo passado? E o templo antigo? E as formas passadas? E os modelos antigos? Aí Deus diz, não, meu filho, olhe para o presente, aleluia. Olhe para o presente, porque eu vou fazer você prosperar em meio às suas lágrimas. Eu vou fazer você prosperar, aleluia. Enquanto você planta a semente, aleluia. Eu vou te dar graça para você colher, aleluia. Os seus dias não serão finalizados dessa maneira. Haverá glória, haverá cumprimento de promessa, haverá graça de Deus, haverá cura, haverá restauração, haverá visões espirituais, haverá um renovo dentro de você, que trará benefícios não só para você, mas para toda a sua casa. Agarra a promessa de Deus que nos diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então, nós aprendemos que nós não podemos desprezar o nosso presente, o hoje, o que estamos vivendo hoje. Por mais que seja desagradável no seu ponto de vista, por mais que você ache que é amargo, Deus promete estar contigo todos os dias da tua vida. E diante desta palavra, eu digo a você, deixando uma marca bem registrada nessa mensagem, que tem como tema a glória da última casa, eu digo a você que o melhor de Deus ainda está por vir. Inclusive, eu pedi para você repetir comigo logo no início do programa, outras pessoas vão ouvir essa mensagem pelo meu canal no YouTube, Pastor Júnior Técio, mas eu gostaria que você entendesse que ainda tem muita coisa boa de Deus chegando na sua vida. Quando você fala isso e crê nessa palavra, e se agarra a essa palavra, e não deixa essa palavra passar por você, mas você pega a palavra e guarda num canto seguro do seu coração, quando você diz isso, você está em esperança. Você está olhando para o amanhã e está dizendo, Pastor Júnior, hoje está difícil. Amanhã, Pastor, Deus vai criar uma situação. Qual situação? Eu não sei, Pastor Júnior. Eu não sei de onde vem. Eu não sei para onde vai. Mas eu prefiro crer no meu Deus e eu confio. Pastor Júnior, essa confiança traz alívio para a minha alma. Pastor Júnior, essa confiança me dá um sono tranquilo e reparador. Pastor Júnior, essa confiança me dá equilíbrio hoje para eu tratar do problema amanhã. O melhor de Deus ainda está por vir. E olha o que diz o texto sagrado lá em Jó, capítulo 8, verso 7. Está escrito. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Eu vou repetir. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Quem recebe diz amém. Você entende essa palavra? É Deus dizendo, meu filho, você ainda não provou o que eu tenho reservado nas prateleiras do céu para você. É! O final vai ser algo grandioso. Não desista! Clame e continue considerando a bênção de Deus na sua família, na sua casa, no seu presente. colaborando com esta palavra que nos diz que o melhor de Deus ainda está por vir e que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Isaías 1,19 nos diz Pastor, eu decidi esperar em Deus. Pastor, eu me cansei desse mundo imundo e eu quero me aproximar de Deus. Eu quero não ser um instrumento, pastor, do diabo para destruir a minha família. Eu não quero, pastor, ser objeto ou um instrumento da minha carnalidade, da minha cobiça para eu destruir tudo aquilo que Deus me deu. Eu não quero isso, pastor. Eu quero, pastor, me aproximar de Deus e ser fiel ao meu Deus e Deus está me ajudando. Então, a promessa de Deus é para você que você, ainda aqui nessa terra, você vai comer o melhor desta terra. Porque a palavra do Senhor já vai nos dizer que é melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia! A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu não tenho dúvida, você tem enfrentado dias difíceis. Nós temos enfrentado. Não está fácil para ser ninguém. Aleluia! Mas glória a Deus, porque a bênção de Deus está nos acompanhando em todos os momentos da nossa vida. Então, o melhor de Deus ainda está por vir. Por isso que eu creio que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Mas eu também entendo, olhando para o texto sagrado, que Deus sempre deseja o progresso do seu povo. Deus sempre deseja o melhor para os seus filhos. Deus, Ele sempre planeja o melhor. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. São todas as coisas. Eu poderia dizer a você que se está ruim, está bom. E se está bom, está bom. Diante de Deus, não tem situação que você possa julgar como ruim. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. E olha só o que está escrito lá no Salmo 35, versículo de número 27. Deus sempre fica satisfeito quando vê você lutando, dizendo, eu não posso ficar aqui, não. Pastor Júnior, eu vou lutar porque eu entendo o que o Senhor está falando. Deus quer me ver me esforçando, trabalhando, amando a minha família. Ah, pastor, eu sei que Deus quer me ver, pastor, trabalhando, buscando conhecimento, me esforçando. Deus sente prazer nisso porque através do trabalho, do seu esforço pessoal e das suas atividades espirituais, você começa a avançar e Deus tem prazer nisso. E olha o que diz o Salmo 35, 27. Está escrito, Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Glória a Deus. Deus fica satisfeito quando você está produzindo, quando você olha e vê o seu filho, às vezes esposo, em uma situação desfavorável, sendo escravo do diabo, das suas paixões, mas você diz assim, meu filho sempre vai poder contar com a minha consagração em prol da sua vida. Isso é uma luta que Deus se agrada. Meu filho sempre vai contar com o meu conselho, meu esposo sempre vai poder contar com os meus sacrifícios espirituais em prol da sua vida. Aleluia. Eu não desisto, eu luto, eu vou. Então Deus olha para você e Deus tem prazer em você. Deus tem prazer na sua atitude porque através dessas atitudes você vai avançar e você vai provar essa glória que mesmo que você não consiga ver com seus olhos, mas está sobre você como uma promessa, independente da situação, independente da estrutura, Deus vai glorificar o nome dele sobre as nossas vidas. Jó 17,9 diz O justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Que palavra gloriosa! O justo segue o seu caminho e o puro de mãos cresce mais e mais em força. Salmo 84,7 nos diz Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aleluia. Provérbios 4,18 diz A verdade dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O poderoso Deus que está aí com você. Ele está na condução de tudo. E se você olhar por fim aqui, eu disse que o melhor de Deus está por vir. Eu falei ainda que Deus deseja que você avance o seu progresso. Mas se você olhar o verso 8, você vai ver Deus bradando e dizendo Eu sou Deus do dono, eu sou Deus o dono do ouro e da prata. Enquanto o povo estava dizendo mais esse templo, mais nessa casa, mais nessa condição, aí Deus diz a minha glória será maior desse jeito, nessa condição que ao seu ver pode ser desfavorável, pode não ser das melhores, mas a minha glória te acompanha, a minha glória será maior do que no primeiro momento e ainda eu digo eu sou dono de todas as ferramentas que você vai precisar. Eu sou o dono, não são os reis da terra, não são os governantes, é Deus dizendo Eu sou o dono. O salmista vai dizer que com uma só voz Deus faz a terra se derreter. Com uma só voz, com uma só palavra, então eu prefiro crer. Eu creio porque Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono da vida, Ele que queima nos carros de um fogo, é Ele que faz o morto se levantar da sepultura e faz o vivo descer até a sepultura. É Ele que engrandece e é Ele que abate. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira porque o melhor de Deus está por vir e Ele deseja o progresso do Seu povo. Se você recebe essa palavra, diga amém e glória a Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.